Com 46 votos favoráveis e dois contrários, a Assembleia Legislativa aprovou o índice de reajuste de 6,48% para as cinco faixas salariais do mínimo regional na tarde de ontem. Os valores, que variam entre R$ 1.175,15 a R$ 1.489,24, passam a valer a partir da sanção do projeto pelo governador José Ivo Sartori. No entanto, como a data base é 1º de fevereiro, os empregadores deverão arcar com as diferenças retroativas aos trabalhadores. Líder do governo na Assembleia, o deputado Gabriel Souza, defendeu que o índice de reajuste aprovado manterá o poder aquisitivo dos trabalhadores, sem, no entanto, retirar a capacidade de pagamento dos empresários. A votação do piso foi iniciada na terça-feira passada, quando recebeu duas emendas, mas foi interrompida em razão da retirada do quórum parlamentar. Naquela oportunidade, já haviam se utilizado da tribuna os deputados Tarcísio Zimmermann, do PT, Nelsinho Metalúrgico, também do PT, Enio Bassi, do PDT, Elton Weber, do PSB e Jefferson Fernandes, também do PT, que destacaram a importância do piso aos gaúchos, mas criticaram o governo pela majoração dos salários em índices abaixo da inflação e aquém das necessidades dos trabalhadores. Também defenderam a aprovação de emenda de autoria dos deputados Elton Weber, do PSB, Álvaro Boésio, PMDB e Estela Farias, do PT, que pretendiam elevar os valores iniciais previstos pelo governo em cerca de R$ 18,00 a cada uma das categorias, atendendo a reivindicações das centrais sindicais. A emenda, no entanto, acabou sendo prejudicada. A Polícia Civil deflagrou na manhã de ontem a Operação Deuzebra, que desarticulou uma organização criminosa que movimentou mais de meio bilhão de reais em jogos de azar no Rio Grande do Sul. A atuação aconteceu em 14 municípios gaúchos. Ao menos 20 policiais civis de Cachoeira do Sul participaram da operação na cidade de Caçapava do Sul. No estado, a ação cumpriu 237 ordens judiciais com a prisão de cinco pessoas de forma preventiva. O grupo teria movimentado em quatro anos de atuação 521 milhões. 21 pessoas foram presas. Foram cumpridos 14 mandatos de prisão e 73 mandados de busca e apreensão. Além de 57 apreensões de veículos e 19 sequestros de imóveis. A investigação identificou uma infraestrutura organizada que atuava por trás de máquinas de apostas. Entre os valores apreendidos, foram coletadas cifras em moeda nacional, dólar, euro e peso uruguaio. Dentre os investigados, o herdeiro do Cine Coliseu de Cachoeira do Sul, Mário Cússera, apontado como o segundo maior bicheiro do estado. A família de Cússera atua no jogo do bicho em Bagé há pelo menos 20 anos, segundo apurou a polícia civil. MK, como é conhecido, chefiaria mais de 500 pontos de jogo do bicho. Ele contaria com 60 motoqueiros responsáveis pelo recolhimento diário de dinheiro. E somente em Bagé somaria mais de 200 máquinas eletrônicas de jogo. O chefe de polícia do estado, delegado Emerson Wente, afirmou que a Deuzebra é a maior operação de lavagem de capitais da polícia civil do Rio Grande do Sul até agora.